Mais uma vítima desse trânsito, inclusive o Jairson Borges, de 36 anos, tinha saído de casa, estava em direção ao trabalho e o rapaz que provocou o acidente também é um trabalhador, só que ele estava saindo em direção a um outro lazer que ele tem, que ele tem o sonho de jogar bola. Então os dois acabaram se cruzando neste ponto da Avenida 85, bem próximo ali à Praça Cívica, quando aconteceu o acidente. A Delegacia de Trânsito já identificou algumas testemunhas, fizeram ali um depoimento informal e elas serão chamadas para fazer o depoimento oficial aqui na Delegacia, para tentar entender realmente a dinâmica de como tudo aconteceu. Porque a princípio o rapaz que provocou o acidente disse ter dormido ao volante. Ao meu lado está a delegada Amayda Barcelos, que vai dar mais informações para a gente. Delegada, um caso até difícil de ser investigado devido às circunstâncias. O rapaz a princípio não estava bêbado, comprovou o exame clínico e agora vocês tentam descobrir se realmente ele cochilou, dormiu ao volante. Boa noite. Boa noite. No momento em que ele foi ouvido informalmente no local do acidente, ele informou que estava dormindo, que acabou dormindo ao volante. Entretanto, nós vamos ouvir testemunhas, vamos tentar identificar também onde ele estava e por qual motivo ele teria cochilado. E ver se essa versão que ele informou é verdadeira ou não. Vamos ouvir essas testemunhas, vamos aguardar também a confecção dos laudos periciais que foram realizados para tentar determinar também a qual velocidade ele trafegava e também a motocicleta. Delegada, nós temos as imagens do circuito de segurança, inclusive imagens chocantes. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, para o pessoal de casa entender, a dinâmica de como tudo aconteceu. Então, o automóvel ele trafegava sentido praça cívica e a motocicleta na direção na via ao contrário. Em algum momento, o condutor do automóvel perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra a motocicleta. Logo após o impacto, o motocicleta caiu na camada asfáltica e o automóvel repousou próximo a um hotel existente no local. O condutor do automóvel, ele desembarcou, foi até a vítima para ver o estado de saúde dela e esperou o comparecimento das autoridades. Várias testemunhas foram localizadas lá também e todas essas pessoas chegaram para auxiliar o socorro à vítima. Delegada, o impacto foi tão forte porque o motorista nem freou ali naquele momento, né? Exatamente. O perito não conseguiu identificar nenhuma marca de frenagem, então ele não teve reação nenhuma. A colisão foi frontal e ele simplesmente não, somente derivou após o impacto e parou o automóvel. A gente observa também que o próprio motociclista não teve nenhum tipo de reação porque foi muito rápido. Foi muito rápido e através dessas perícias, dessas análises que serão feitas agora, nós vamos conseguir determinar qual velocidade que ele trafegava. Ali é uma via de tráfego de 60 km por hora e agora nós vamos tentar determinar quanto é que esse condutor trafegava. A princípio, o motorista que provocou o acidente, ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar? Sim. Na verdade, se ficar demonstrado que ele agiu por imprudência, negligência ou imperícia e que essa foi a causa da morte da vítima, ele pode sim responder por homicídio culposo. No caso, não tem nenhuma causa de aumento ainda identificada. Ele foi submetido ao exame do etilômetro, ele permaneceu no local, não foi submetido ao exame do etilômetro, mas foi encaminhado para o IML e constatou que ele não estava sob efeito de bebida alcoólica. Por enquanto, a polícia trabalha com dois ângulos diferentes de imagens de circuito de segurança. Mas ali na Avenida 85, bem próximo ali à Praça Cívica, existem várias outras imagens que podem, inclusive, auxiliar para saber se esse rapaz está falando a verdade ou ele estaria, por exemplo, mexendo no celular. Exatamente. Lá é uma área em que nós temos várias imagens de câmeras de monitoramento, várias lojas que têm câmeras e nós vamos poder determinar se naquele momento realmente ele cochilou ou se ele estava mexendo no celular ou estava distraído ou estava fazendo alguma outra coisa. Então, toda essa investigação vai ser feita pela Delegacia de Crimes de Trânsito para tentar estabelecer e esclarecer tudo o que aconteceu. E o que acontece a partir de agora? Agora, o inquérito policial foi instaurado, as testemunhas vão ser ouvidas formalmente, o condutor do automóvel também será ouvido para esclarecer todos esses fatos. Vamos aguardar a confecção do laudo pericial de local, tentando determinar, inclusive, a essa velocidade que ele trafegava e esperar o laudo pericial. E no final, nós vamos chegar à conclusão sobre quem deu causa ao acidente. Delegada, nesse caso, caso comprovasse se o rapaz realmente dormiu ao volante, com certeza foi uma tragédia, ninguém teve culpa. Mas a gente observa que esse mês de setembro foi marcado por vários acidentes. No domingo, por exemplo, nós tivemos esse rapaz que acabou batendo em uma árvore no setor Veracruz aqui em Goiânia e perdendo a vida e outros acidentes graves. O que vem acontecendo? As pessoas estão mais imprudentes? Então, a situação está muito complicada. Nós lançamos essa semana umas estatísticas, considerando que trata-se da semana de trânsito. Nós já tivemos, na nossa capital, 170 vítimas de acidentes de trânsito. Isso até a quarta-feira passada. E de quarta-feira para cá, só vem aumentando. Nós tivemos mais quatro vítimas. Então, esse dado tem nos preocupado bastante e nós temos percebido que isso se deve à inobservância das regras de trânsito. As pessoas não observam as sinalizações, tanto verticais quanto horizontais, sinalizações do semáforo, excesso de velocidade e falta de atenção. E nos locais onde não tem a sinalização ou a sinalização é falha, eles vêm com aquela velha desculpa que não observou de quem era a preferência. Mas quando a gente vai em uma autoescola, que vai tirar a carteira, a gente aprende tudo isso. Exatamente. Então, as regras de trânsito estão aí e nós observamos que, em todos esses casos em que vidas são perdidas, algum dos condutores não observou alguma regra e essa falta de atenção foi fatal para uma das partes. Senhora Maida, muito obrigado pela participação aqui, Silvia, porque esse acidente aconteceu ali por volta de 7h30, 8h da manhã e a doutora Maida está no encalce, buscando informações, buscando testemunhas e inclusive está aqui, coitada, muito cansada, mas se disponibilizou para conversar com você, conversar com o nosso telespectador do Cidade Alerta. Obrigado. Obrigado.